O SIASC ficou entre as três finalistas do prêmio Excelência em Governo Eletrônico 2021. O projeto do SIASC estava concorrendo na categoria E-Administração Pública. O resultado foi divulgado em dezembro de 2021, em cerimônia realizada durante a 48ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública. O prêmio foi promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, a ABEP, e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O SISP Conecta é um aplicativo utilizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e permite que os policiais estaduais, guardas municipais, agentes da Polícia Federal e Rodoviária Federal acessem pelo celular, de forma segura, uma série de funcionalidades que antes só estavam disponíveis dentro das delegacias ou centrais de emergência. Nós vamos convidar a todos neste momento para assistirem ao vídeo de exibição. Tchau! 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 Neste momento, convidamos para tomar assento junto à mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Rodrigo Minotto. Convidamos o senhor vice-presidente institucional do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, o SIASC, Nilson da Rosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Convidamos o senhor conselheiro de administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, o SIASC, neste ato representando o SIASC, José da Silva Júnior. A moção é uma forma de reconhecer e homenagear o trabalho de excelência do SIASC e de todos os servidores envolvidos neste projeto. Convido neste momento o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto para fazer a entrega da placa ao senhor José da Silva Júnior, conselheiro de administração, em nome do SIASC. Aplausos. Aplausos. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto para que permaneça para entregar as homenagens ou se preferir, convido o senhor e neste momento então convidamos para receber a homenagem deste parlamento os servidores Armando Quadros da Silva Neto. Convidamos o senhor Atanásio Antunes Vieira. Aplausos. Convidamos o senhor Daniel Sanmartin Pascal Filho. Aplausos. Convidamos o senhor Leonardo Pereira de Miles. Convidamos o senhor Marcelo Tavares. Convidamos o senhor Marcelo Tavares. Aplausos. E convidamos neste momento novamente o servidor Daniel Sanmartin para receber a homenagem em nome da equipe de infraestrutura do SIASC. Aplausos. Convido vossa excelência para retomar o seu lugar junto à mesa. e convido a todas as autoridades para que tomem assento neste momento. Neste momento ouviremos a palavra do senhor Daniel Sanmartin que falará em nome de todos os homenageados desta noite. Bom, primeiro lugar quero agradecer a todo mundo pela presença, pela oportunidade de estarem aqui e de compartilhar este momento fundamental para a gente, um reconhecimento por um trabalho feito por um grande time, o time do SIASC. Então, apesar do nosso time do SISP e da área de segurança pública ter desenvolvido a solução, o SIASC é um grande ecossistema de pessoas, de tecnologias, que foi construído por mais de 40 anos. Então, esse produto é resultado de 40 anos de trabalho, de um trabalho árduo, que envolve tecnologia, que envolve uma renovação constante. Então, apesar de ser uma empresa madura, a gente ainda tem espírito de startup, a gente tem espírito de inovar e prêmios como esse não nos deixam mentir. O SISP Conecta, ele se destacou no Brasil por ser uma solução extremamente completa, que leva para a mão do agente público toneladas de dados, de pessoas, de objetos, de veículos. Então, hoje, um policial que está na rua ou um agente de segurança pública é capaz de verificar um histórico criminal de um cidadão, verificar se tem BOs, se o veículo tem uma restrição. E isso garante uma abordagem mais segura, uma investigação mais completa. Isso impacta nos indicadores de segurança pública. Então, a gente vê como a segurança pública tem sido melhorada em alguns setores e, de uma forma ou de outra, a gente não pode deixar de dizer que a nossa solução contribuiu, sim, positivamente para essa melhora. Então, minhas palavras são curtas, mas eu reforço um agradecimento à nossa equipe, à diretoria do SIASC, ao nosso VP Inilson, por essa oportunidade, ao Danilo, a toda a equipe que está aqui presente. Obrigado. Obrigado. Convidamos, neste momento, o senhor conselheiro de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, que neste ato representa a instituição do SIASC, para que possa fazer a sua manifestação. Nós temos aqui uma infra aqui para isso. Então, muito obrigado. E também agradecer ao deputado Rodrigo Minuto essa honra, essa generosidade de nos trazer aqui e fazer essa manifestação de reconhecimento. Mas aproveitar, então, essa palavra para manifestar essa casa legislativa de que essa empresa, que é o SIASC, o Centro de Informática e Automação, sabe e tem capacidade de dar suporte no desenho de políticas e, no caso aqui, claro, no desenho de estruturas legislativas. Porque, vocês sabem, hoje, toda a estrutura de agentes na sociedade, de algum modo, estão interagindo com informação, com dados. E aí, claro, aproveitar aqui esse tempo para manifestar essa capacidade que essa empresa está aqui hoje, vocês estão, de algum modo, ouvindo um pouquinho mais sobre cada trabalho dessa equipe, mas temos muitas outras equipes, como o nosso ex-presidente institucional comentou, o Nilson. Nós trabalhamos com educação, fazenda, com saúde, e trabalhamos com parte... E aí também não só a parte de, vamos dizer, de alto nível, a parte de desenho de política, mas também a infraestrutura para que isso seja possível. Então, aproveitar essa oportunidade e divulgar aqui a empresa dessa capacidade que nós temos de dar suporte para essa casa legislativa, também nesse trabalho que é feito aqui, muito importante, fundamental para a sociedade catarinense, que é um desenho de estruturas e dispositivos legislativos, dispositivos legais, para fazer, claro, Santa Catarina um estado de referência. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para a sua manifestação o senhor vice-presidente institucional do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, Nilson da Rosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Muito boa tarde a todos os presentes, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo ao deputado Rodrigo Minotto, que proporcionou essa homenagem mais do que merecida ao Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, cumprimentar as demais autoridades presentes, parabenizar a equipe do CISP, que foi quem realizou um trabalho muito importante e que traz melhoria para a vida das pessoas, mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre o Ciasc. Muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm a real noção dos serviços que o Ciasc presta. Então a gente aqui vai esclarecer alguns de maneira bem rápida e simplificada. O Ciasc atende também, através do CGEF, a Secretaria da Fazenda. Ele atende através do SAT, Sistema de Arrecadação Tributária, a Secretaria da Fazenda. O Ciasc também atua na área de Gestão Escolar, com o CISGESC. Tem o Portal do Professor e o Portal do Aluno. No Portal do Aluno é possível verificar hoje sua frequência, suas notas, se ele está gazeando ou não está, e é muito importante isso para a educação como um todo. O Ciasc também teve um papel de destaque bem relevante no coronavírus, mas não poderia também esquecer aqui de falar sobre o Detranet. Todos os serviços prestados pelo Detran para a sociedade catarinense são também desenvolvidos pelo Ciasc. Então o Ciasc está atuando em várias frentes para quê? Para fazer a transformação das pessoas, das suas vidas para melhor, através da tecnologia. Então, a gente viveu um momento bem crítico no nosso país, que foi a pandemia do coronavírus. Então, durante a pandemia do coronavírus, o Ciasc possibilitou, através de uma equipe de infraestrutura, que os demais órgãos e servidores públicos pudessem trabalhar de casa, através de internet, com VPN, algo que garantiu segurança e que não pode deixar de ser falado. O Ciasc, durante a pandemia do coronavírus, ele atuou em três frentes principais. O painel de dados, que permitiu aos gestores públicos maior assertividade na tomada de decisão e mantendo a sociedade catarinense formada. A integração dos testes, que é algo muito importante. E o terceiro seria o portal da transparência sobre como estava sendo gasto o dinheiro na pandemia. Então, tem muito mais para se falar para o Ciasc, muito mais para se falar sobre os aplicativos, produtos e sistemas desenvolvidos. Mas, o que a gente quer dizer e que nos orgulha muito é que uma empresa que, com 350 funcionários, ela se agiganta, o pessoal pega firme, com dedicação, com esforço, com vontade. Para quê? Para mudar a vida das pessoas e fazer com que sua vida fique melhor através da tecnologia. Então, nossos parabéns à equipe em especial do CISP, mas parabéns aos 350 funcionários do Ciasc, a empresa a qual me orgulho de participar nestes 12 anos. A gente também parabeniza aqui aos demais presidentes diretores, vice-presidente administrativo, vice-presidente técnico e o próprio presidente. E quero ressaltar que, hoje, a tecnologia está inerente na vida de todos, mas que ela serve simplesmente para fazer com que a gente possa viver melhor. E, durante a pandemia, a gente viu a importância disso, da tecnologia, mas viu como importante eu que peguei coronavírus, poder abraçar um filho, poder estar mais presente com os familiares. Então, quanto mais tecnologia, às vezes mais a gente mergulha no trabalho, mas é importante que a gente também dê um tempo para a família, que é a base de tudo e que nos faz mais felizes. Então, muito obrigado ao governador por me conceder a honra de representá-lo num momento tão especial para o Ciasc e obrigado, mais uma vez, aos seus trabalhadores. Motivo de orgulho, o Ciasc, integrando o governo, conectando pessoas. Viva Santa Catarina, viva o Ciasc, viva todos nós. Muito obrigado. Só fazendo uma pequena correção, gostaria de agradecer também à Secretaria de Segurança Pública, que é representada pelo Quadros, que tem sido uma parceira fundamental para que o CISP Conecta pudesse ter o sucesso nacional que teve. Muito obrigado, Quadros. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Rodrigo Minotto. Boa tarde, senhores. Boa tarde às senhoras que se encontram e a todos aqueles que nos acompanham também pela TVA, nesse momento tão importante de reconhecimento ao trabalho executado e realizado pelo Ciasc. Quero aqui agradecer pela presença e também cumprimentar o José da Silva Júnior, que representa o Conselho de Administração, como Conselheiro de Administração do Ciasc. O Nilson da Rosa, que é o vice-presidente institucional do Ciasc. Cumprimentar todos os homenageados que se fazem presentes, na pessoa do Armando Quadros, que representa a Segurança Pública, ao Atanásio, ao Daniel Sanmartin, ao Leonardo Pereira, ao Marcelo Tavares, em nome dele e toda a equipe. Também um agradecimento e um cumprimento ao meu amigo e irmão Danilo, que me fez essa provocação já desde o final do ano passado, que em razão da pandemia a gente também não pôde executar esse ato tão importante na vida de cada um de vocês e tenho certeza na vida de cada um de nós. de cada um de nós, sem dúvida nenhuma, um gesto de reconhecimento daquilo que é efetuado e realizado pelo Ciasc. Aqueles que nos acompanham, é importante também mencionar que a tecnologia tem sido aliada no combate ao crime e na aplicação da lei. E o que está ajudando a manter nossas cidades cada vez mais seguras? Por isso, esse desempenho, esse trabalho, é reconhecido hoje aqui nesta tribuna pelo fato de homenagear o trabalho dos servidores do Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, o Ciasc, por ficarem entre os três finalistas do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, em 2021, durante a 48ª edição do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública. Esse prêmio é promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O aplicativo CISP Conecta Inteligência facilitou o trabalho das forças de segurança que antes precisavam se deslocar para as delegacias ou centrais de segurança e agora, na palma da mão, através de um celular, diversas funcionalidades são acessadas por guardas municipais, polícias federais, militares e civis e a Polícia Rodoviária Federal. Faço esse breve histórico para que as pessoas saibam do que nós estamos fazendo aqui hoje. Esse realmente é um reconhecimento que nós, enquanto catarinense, temos o orgulho de dizer quanto é importante termos servidores, colaboradores e trabalhadores que produzem inovação e inteligência para o nosso país. Esse reconhecimento nessa premiação realmente nos faz encher de orgulho de poder dizer que somos catarinenses. Esse realmente é o devido reconhecimento dessa Casa Legislativa e eu me sinto muito à vontade e muito feliz de poder participar desse ato como proponente dessa entrega, dessa referência que estamos fazendo a cada um de vocês e também a instituição da qual vocês representam. Desejo a todos muita saúde, muita força, determinação e que nós possamos a cada dia, Nilson, inovar, inovar, inovar para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão catarinense e de cada cidadão brasileiro. Muito obrigado pela presença de cada um e levem aos seus colegas o nosso gesto de gratidão e o nosso abraço fraternal a cada um de vocês. Muito obrigado. Neste momento, agradecendo a presença de todos, encerramos a presente solenidade. Boa noite.